Oi, oi, turminha do Pré! Tudo bem com vocês? Hoje, a tia Cintia preparou uma atividade bem legal pra vocês. Nós vamos precisar de cola, tá bom? Essa aqui, a tia Cintia tem a cola bastão, mas pode ser cola líquida, tá bom? A que vocês tiverem em casa. Uma tesoura sem ponta e papéis, tá bom? A tia tem, ó, aqui em casa, tem papel colorido, eu tenho de papel de revista, mas quem tiver jornal pode usar, quem tiver papel de presente também pode usar, que vai ficar bem legal a nossa atividade, ou qualquer outro tipo de papel que vocês tenham aí em casa, ok? Então, na atividade de hoje, vocês vão pegar esses papéis aqui, ó, que vocês tiverem em casa, e vocês vão recortá-los do jeito que vocês quiserem, ok? Quem não quiser utilizar a tesoura, vocês podem também, ó, ir rasgando o papelzinho, tá bom? Vai ficotando ele da forma que vocês quiserem, não tem problema rasgar o papel, tá? E depois vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês, vocês vão colocar a data de hoje e o nome de vocês, ok? E colar esses recortes que vocês fizeram, tá bom? Aí vocês podem montar alguma coisa, alguma forma, uma paisagem, o que vocês quiserem. Então, vocês vão usar e abusar da imaginação de vocês, ok? A Tia Cintia fez um aqui, ó, pra vocês verem mais ou menos, né, como a Tia Cintia fez. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, ok? E no final, né, quando vocês finalizarem a atividade, vocês vão tirar uma foto dessa atividade e enviar pra Tia Cintia através do WhatsApp da escola. Combinado? Que aí depois eu mando um recadinho pra vocês por lá. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um e eu espero que vocês caprichem bastante e eu vou ficar aqui esperando a foto de vocês. Tchau, tchau e até amanhã!